Música Prefeitura de Itu ainda não respondeu as novas recomendações do Ministério Público. Enquanto isso, a população já enfrenta algumas confusões por conta da falta d'água. Preso em Jundiaí, suspeito de manter a própria família em cárcere privado. Curiosidades do Corpo Humano são desvendadas em exposição em Sorocaba. Olá, boa noite. Nesta semana termina o segundo prazo dado à Prefeitura de Itu para responder as recomendações do Ministério Público para combater a falta de água. Entre elas está a revisão da negociação com represas particulares para captação de água. A promotoria apura a responsabilidade do Poder Executivo pelo desabastecimento no município. Por e-mail, a Prefeitura informou que irá entregar uma resposta ao Ministério Público nesta terça-feira e que já vem colocando em prática algumas recomendações, como, por exemplo, a utilização de 40 reservatórios particulares. O problema, segundo a agência reguladora do município, é que essa água não representa um volume significativo. Segundo a concessionária Águas de Itu, o que tem amenizado um pouco a estiagem na região central é a utilização de quatro poços particulares, que foi determinada por meio de um decreto assinado no último dia 13. Há duas semanas, a Prefeitura atendeu algumas das primeiras recomendações feitas pelo MP, como a proibição de novos empreendimentos até o fim do ano. Mas o Executivo se recusou a decretar estado de calamidade. A falta de água foi motivo de protestos no último fim de semana. Moradores fecharam ruas no centro e cobraram soluções. Uma mulher foi com a mãe de 84 anos, que precisa de água para tratamento médico. É desumano. Ela está praticamente chorando de emoção de ver tudo isso. Na pior estiagem dos últimos 90 anos, a principal fonte de abastecimento da cidade, a represa do Itaim, atingiu 3% da capacidade. A água está abaixo do nível zero da régua, que era usada para medição. Além da seca, a lentidão de órgãos públicos também atrapalha. Uma solução apontada pela Prefeitura é a utilização de dois mananciais, Mombassa e Paudalho. Segundo a concessionária Águas de Itu, pedidos de captação foram protocolados no Departamento de Água e Energia Elétrica nos dias 11 e 16 de julho. O jornalismo da TV Sorocaba SBT questionou o departamento sobre o andamento dessas solicitações. A última resposta, enviada no dia 7, era de que elas estavam sob análise. Em nova mensagem enviada nesta segunda, a mesma resposta. Se para o Executivo, a cidade não está oficialmente em calamidade, Itu já registra sinais de caos, brigas pela água. Este vídeo, gravado na tarde de sábado, mostra uma confusão no bairro São Camilo. Segundo moradores, nas últimas semanas, apenas a casa de um guarda municipal recebia água de um caminhão-pipa. Um advogado questionou o favorecimento e teria sido agredido pelo GM. Quem é o amiguinho do prefeito que vocês abastecem primeiro aqui? É o amiguinho do prefeito que vocês abastecem aqui primeiro ou não? Não, meu Deus, assim como você... Não. Não, deixa eu falar com você agora, cara. Cara, você bate sua voz. Assim como você... Ó, tô gravando. Assim como você... Não, meu celular. Assim como você... Cara, que ele tá... Assim como você... Eu também sou contribuinte. Anderson ainda tem no joelho e no cotovelo as marcas da agressão. A partir do momento que eu fui lá filmar, o rapaz aí, o agressor, veio pra cima, me bateu, tirou o celular da minha mão e me puxou pra casa dele, em cárcere privado. Me puxou e fechou o portão. E começou a me agredir lá dentro. Eu tava filmando com o caminhão, eu tava filmando com o caminhão, o senhor tirou o celular da minha mão, o senhor me agrediu, prendeu dentro da sua casa e tirou o celular da minha mão. O advogado registrou o boletim de ocorrência e acionou a OAB e o Ministério Público. É, age com covardia, usa a guarda como se fosse o patrimônio particular, ele se acha dono da guarda municipal, usou a guarda como instrumento pra coação. Isso é gravíssimo. Esta moradora do parque Nossa Senhora da Candelária conta que este fim de semana impediu que um caminhão pipa saísse do bairro sem abastecer todas as casas de uma rua. Eles falaram, não, a gente vai, a gente não tem ordem. A ordem que a gente tem é de abastecer a partir dos 60 pra cima. 60 pra baixo não precisa, mas tava todo mundo sem água. E ficamos lá na frente do caminhão e falamos, você só vai embora ou se vir um caminhão pra abastecer pra gente ou você vai encher. O que aconteceu? Aí eles ligaram lá, o supervisor parece que deu uma autorização, aí eles completaram, encheram toda a rua. Brigar por água, né? E a Águas de Itu informou por meio de nota que o abastecimento com caminhões pipa prioriza unidades e entidades de uso coletivos, como os hospitais e escolas. E também os pontos mais altos dos bairros, onde a água não chega por baixa pressão. A Prefeitura de Itu também por nota disse que o desentendimento entre um guarda civil municipal e o advogado foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e um processo administrativo foi aberto pela Secretaria Municipal de Segurança pra apurar a conduta do GM. Um homem foi preso em Jundiaí suspeito de agredir e manter a própria família em cárcere privado por aproximadamente 12 horas. A suspeita é de que ele seja usuário de crack. Segundo a polícia, Michel Afonso dos Santos, de 30 anos, chegou drogado em casa e teria agredido a mulher e dois dos seis filhos. Um, inclusive, é menor e é adotado. É, o menino e a menina estavam com marcas de gilete pelo pescoço, que disse que ele agrediu com gilete. O menino foi acordado com pisões na cabeça, com chutes, entendeu? O menino estava bem machucado, os dois olhos quase fechando. De acordo com o delegado, para impedir que a família pedisse o socorro, o suspeito fez ameaças. Se você fugir ou chamar a polícia, eu vou matar o menino e vou fazer você beber o sangue dela. Ela ficou assustada e ficou na casa. A família só conseguiu fugir porque Michel estava sob efeito de drogas e caiu no sono. Ele foi trazido pela guarda municipal ao plantão policial de Jundiaí e agora deve responder por cárcere privado e pela lei Maria da Penha. Que absurdo, não? Um carro capotou hoje em uma das principais avenidas de Sorocaba. Uma criança ficou levemente ferida. Dois carros se envolveram no acidente no cruzamento da rua Miranda Azevedo e a avenida Afonso Vergueiro. O motorista do carro preto contou que foi atingido pelo outro veículo que passou o sinal vermelho, virou e ficou tombado na calçada. Ninguém ficou ferido gravemente. Uma criança teve arranhões. E um homem ficou ferido depois de bater o carro em um muro de uma empresa no bairro Ipanema das Pedras em Sorocaba. Segundo os bombeiros, o motorista disse que perdeu o controle da direção. Ele foi levado ao Hospital Regional de Sorocaba com ferimentos na cabeça e fratura no fêmur. Legenda Adriana Zanotto